Localizado em Itaipava, a 27 quilômetros de Petrópolis, o Bom Tempo Resort oferece quartos com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito. A propriedade conta com restaurante, bar e salão de jogos. Para sua comodidade, um estacionamento privativo gratuito está disponível no local. Todos os quartos possuem TV de tela plana. Alguns têm área de estar, para você relaxar. Todas as acomodações incluem banheiro privativo com banheiro ao chuveiro, roupões de banho e amenidades de banho gratuitas. Para seu conforto, há roupões de banho e amenidades de banho gratuitas. Os quartos superiores contam com uma banheira de hidromassagem. A propriedade conta com recepção 24 horas, salão de beleza e loja de lembranças. Você pode jogar tênis e ping-pong neste resort. A região também é famosa para a pesca. Teresópolis está situada a 20 quilômetros do Bom Tempo Resort, enquanto Itaipava fica a 6 quilômetros da propriedade. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão, é o mais próximo, a 45 quilômetros do Bom Tempo Resort. Confira preços, descontos, e outros detalhes, logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento, e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.